Ah, meu Deus! Uma pequenininha, pequenininha, qual é o seu nome? Sorinha, Sorinha Sorinha? Oh, meu Deus, cadê sua mamãe e seu papai? Ah, não sei Ah, meu Deus, tadinha Eu vou te segurar, tá bom? Tá bom Oh, tadinha dela Eu vou te levar no hospital que eu preciso saber se você tá bem Se tem algum problema com você Tá bom, então, mamãezinha Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Ah, eu queria consultar essa bebezinha aqui no pediatra na emergência, por favor Ah, tudo bem Pode ir no doutor Bruno, ele vai estar te esperando Ah, tá bom, licença Bom, a gente vai no doutor Bruno Vamos procurar o doutor Bruno Cadê ele? Ai, gente, onde é a sala do doutor Bruno? Será que é aqui? Oi, oi? 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 Pois não? Boa tarde, bom dia Boa tarde É... O senhor é o doutor Bruno, né? Sim Eu vim trazer essa bebezinha, ela tava abandonada na rua Ah Eu quero que você dê uma olhada pra ver como ela tá, se ela tá bem Ah, que gracinha Vem cá, qual é o seu nome? Sarinha Ô, Sarinha, vem cá Senta aqui nessa cama aqui Vem cá Tá bom Deixa eu te avisar Olha como ela é tão pequenininha Enfermeira, vai lá pegar um copo d'água pra mim, por favor Deixa eu ver aqui Vai lá, enfermeira, vai pegar um copo d'água Deixa eu ver Tá muito bem Sarinha, faz um favor pra mim Ô, mãe Deixa eu ver aqui seu ouvidinho Ai, você tá pingando em mim Ah, desculpa, Sarinha É porque você é pequenininha Deixa eu ver aqui Você não tá vendo tudo Pegou água pra mim, enfermeira? O que você vai fazer, enfermeira? Ela tá com uma xirinha Ai, o que você vai fazer? Eu vou fazer, enfermeira Ai, o que foi isso, enfermeira? Ai, ai Tu conversou na menina Você ia falar isso Permeira, não faça isso Você vai fazer isso Socorro Sai daí, enfermeira Ai Sarinha, abre a boquinha pro papai Abre a boquinha pro doutor Abre a boquinha pro doutor, vai Nossa, que bocão Mas esse chignon é pra colocar no nhaiz? Não, não Você quer botar a língua Ah, tá no chignon Deixa eu ver os olhinhos Sarinha, você consegue enxergar essas letras aqui na parede? F, P, T, O, Z Nossa, você é bebezinho L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P Tá bom, Sarinha, tá bom Eu vi que você tá alfabetizada já, né? Tá muito bem Então, vamos ali fora Vem cá, vamos tirar um raio X aí Deixa eu pegar ela Pega ela, pega ela Ai, meu Deus Vem, primeira Vem, primeiro Vem, primeiro Vem, uma das duas Vamos lá Vamos tirar um raio X Aqui, mamãe Segue comigo Tá bom Aqui? É, aqui Eu tenho um bebê ali Vamos esperar Ai, meu Deus Vamos esperar que fora, né? Gente, tá ocupado E o outro também Que radiação, gente Ó, gente, é só ver ali Olha, aqui tá vermelhinho Sarinha, senta aqui Vai impedir sua pressão Tá bom Ai Vamos ver se tá tudo bem É isso, doutor Ai, tomara que ela esteja bem Tadinha É, tá um pouco alta Essa pressão dela Tá muito alta 138 Meu Deus Meu Deus Sarinha, sai daí rápido Antes que estoura isso Vai Tá bom Vamos lá Sai já A enfermeira saiu Eu tenho seu celular Vem, Sarinha Vem aqui Vem, entra aqui Ah, então vamos Vamos raio X Vamos ver se a sua perna Sua perna quebrada Vem, tá aí, Sarinha Isso, vem Deixa eu ver aqui Vou ligar aqui Isso Ai, que medo Isso aí, isso aí E aí, pronto? Ah, vai descer agora Isso Nossa, você nunca fez isso, doutor Nem sabe Ah, porque geralmente Faz seu técnico, né Essa aí A enfermeira Foi embora Ah, tá Vamos lá Vamos Acho que agora tá bom Ela tá bem, doutor Fala Tá bem Ai, que bom Vem, Sarinha Vamos lá fora Vamos ver o seu raio X aqui Vamos Deixa eu dar uma analisada aqui Cadê o raio X dela? Cadê você, papai Médico Bruno Ah, ele pegou raio X Peguei, ó Tá muito bem Tá tudo inteiro Eu vi, eu vi o osso quebrado Não, 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 Sarinha Tá muito bem Aí, ó A enfermeira trouxe pra vocês aí Uma outra doutora Obrigado, colega Ela não vai precisar não Vem, Sarinha Não vai precisar não Vamos, ele voltar pra nossa sala Vem, Sarinha Deixa eu te pegar no colo É, já tem outra médica aqui Mamãe Mamãe, eu tô aqui Mamãe Mamãe Mamãe, eu tô aqui Ué Cadê você? Aqui Sarinha Ah, tá, tá bom, tá bom Sarinha, Sarinha O que que é o Ander seu? Vem cá, Sarinha Vem cá Vem, fala Vamos medir seu peso aqui Sobe aqui na balancinha aqui, ó Tá bom Vem cá, na balança Sobe aqui na balança Viu, ela caiu Calma, calma Olha, 4 quilos Tá bom Tá bem Peraí Pra uma bebezinha Não é 4 quilos não É 1.8 Pronto Ah, tá Vem cá Agora a sua altura Ai Ela é muito pequenininha Isso aí não me deu todo Direito não Vem pra cá Aqui, gente Vamos voltar pra sala Então, tá aí, Sarinha Vem aí Tá bom Voltar pra minha sala aqui Deixa eu ver se já tem gente ocupada aqui na minha sala Vem, pode ver Ah, tem aqui, mas não tem problema não Sarinha Eu vou prescrever pra você, mamãe Pra você dar pra ela Umas vitaminas aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, X, Z Meu Deus Passa só É só ensinar um complexo de vitamina Você vai dar pra ela todos os dias De manhã, de tarde e de noite E ela vai estar ótima Tá bom, então Tá bom, doutor Tá Então, ela não tem nada sério, né É só dar as vitaminas, não é mesmo? É, só dar as vitaminas Ai, que bom Obrigada Tchau Tchau Tchau, valeu Sarinha Agora eu vou te levar lá pra minha casa, tá bom? Tá bom, mamãe Então vamos Posso te chamar de mamãe? Pode Tia, agora eu vou cuidar de você como se você fosse minha filha Eba Vamos lá, eu vou pegar aqui o meu carro Pra gente poder ir pra casa, tá bom? Tá bom, tô muito feliz Agora eu vou ter uma mamãe Vamos lá Ai, meu Deus Peraí Vamos Vamos lá pra minha casa Espero que você goste, tá bom? Por que você deu aqui? Eu vou ter cheiro de um paixão por ali, mamãe Não, o caminho certo de fazer é esse, Sarinha Ah, tá, mamãe Aqui é a nossa casa laranja Eu amo a cor laranja Isso Tá, vamos sair agora Cadê você? Ai, socorro Saiu, Sarinha Tá bom Tadinha Calma aí, calma aí Aqui, abre Ah, não tem como eu abrir a porta É só o dono Vem cá, vem cá Vai, entra Isso Agora calma aí Vem cá Olha, tem um bercinho aqui pra você Ai, que fofinho Deita no bercinho Quem é o papai? Quem é o irmão? Ah, esses daí são os meus pais Ah, tá Meu irmão Eu fiz esse desenho quando eu era criancinha Ah Agora, Sarinha, eu vou trocar a sua roupinha Que é a sua roupa Peraí, primeiro vamos tomar banho, né? Vem aqui Ok Ai, socorro Não, calma aí Não é aqui, não Mamãe, vizinho Eu conheço a própria casa Não, Sarinha Eu conheço É que eu quis passar ali Pra poder pegar o negócio Vem aqui Aqui, Sarinha Vai Toma banho Toma banho Tá bom Cuidado pra você afogar Eu já tô me afogando Vem, vem Tá bom Tá bom Saiam todas as sujeiras Ai, não, eu fiquei Senta aí Você tá aí na cadeirinha Senta Tá bom Agora vamos trocar a roupinha Vamos Vai, troca a sua roupinha Olha a roupinha Deixa eu ver Deixa eu ver sua roupinha Aqui Ai, que bonitinha Vamos dar um passeio agora? Vamos Vem aqui, vem Me coloca Isso Ai, que coisa mais linda, gente Ai, vamos passear? Vamos 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 no parquinho Eu vou te levar no parquinho Tá bom? Meu Deus O que é aquilo? Nossa Ambulã Você bateu ali na árvore E tá pegando fogo Que calmo Mole Meu Deus Que perigo Que perigo, né? E pensar que uma criancinha como você Tava por aí solta na rua Meu Deus do céu Que perigo, gente Ai, aqui, Sarinha Agora você pode brincar um pouquinho no parquinho, tá bom? Tá bom Vai Pode brincar Ai Eu não consigo empurrar a bola Ela é muito pesada A bola Você é minha inimiga Ai Desce o escorregador Aqui Escorregador aqui, Sarinha Ah, tá Desce Ai 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 Agora vamos no Vamos no balancinho, tá bom? Tá bom Vai aqui no balancinho, vai Eu fui também Socorro Que isso Minha perna tá brincando Calma aí Eu quero descer Ai Mamãe Ai, que bonitinha Você no balancinho Uhul 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 Eita No balancinho Ai Bati, bati Isso Ai, filha Agora a mamãe vai precisar Vem cá Agora a mamãe vai precisar Trabal Agora a mamãe vai precisar Trabalhar, tá bom? Tá bom Então Você sabe do que a mamãe trabalha? Do que? A mamãe trabalha no hospital Limpando o hospital Na limpeza do hospital Que legal Quando eu crescer Eu vou querer ser isso Então Ah, só que a mamãe não vai A mamãe vai te deixar aqui Brincando com as crianças Enquanto eu vou lá trabalhar Tá bom? Tá bom Então pode ficar aí E divirta-se, tá bom? Tá bom O que é isso, Tipe? Ai, fraldinha Tô com fralda Uhul Oi Oi, tudo bem? Vem brincar comigo Tá bom Vamos brincar Tá aqui, ó Subiu escorrendo aqui, ó Subiu escorrendo? Ah, ah, ah Ai Ai, eu sou muito pequena Pera aí Ai Sabe não, você vê? Ah Isso Olha o tambor aqui, ó Quanto tambor Oh Que legal Olha o carrinho Ah, bim, bim, bim Também quero Ah, ah, ah Bim, 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 bim Qual o seu nome? Sarinha E o seu? O meu é Rodolfo Rodolfo? É Olha, acabou a aula Acabou a aula Meu Deus Oh, acabou a aula Então tem aula aqui Que legal Tem aula Vou brincar de aula Ah Eu não gosto de brincar de aula Ah, eu sou professor Ah, tá bom então É O que Dois mais um Dois mais um? Ah Dois mais um Dois mais um Vinte e um Ah, acertou Acertou Você sabe, hein Ah Olha pra desenhar Ah, mas eu não sei desenhar Não sabe Eu sei Eu sei Eu sei Ai, meu Deus E aqui Aqui Tem um parquinho que fala Vamos gravar Não A gente tem que ficar aqui Ah Mas é tão legal Olha pra fora Não Vamos ficar aqui Ai Para de ser chata Você é feia Ah Eu vou procurar Mamã Ai Ser chato Mas ele não gosta de mim Ah Mamã Mamã O que houve Tem um garoto que brigou comigo Eu não gostei dele Ah Meu Deus Tadinho O menino implicou com você? Foi? Ah Então vem Você vai trabalhar com a mamãe Tá bom? Eba Tá bom Você vai vir com a mamãe Vai trabalhar junto com a mamãe Vem cá Vou te soltar E você vai vir andando Tá? Tá bom Olha A gente vai procurar as sujeiras que tiver no chão Pelo chão Tá bom? Vamos ver Por aqui Olha aqui Tá vendo filha? Aham Que aqui tá sujo Aqui sujeira Sujeira Então eu vou limpar Olha aí a sujeira Sumiu Que legal Vamos ver Onde tem mais sujeira Vamos Somos caçadoras de sujeira Tá bom Não Eu acho que a gente vai ter que ir pro segundo andar Tá bom filha? Tá bom então mamãe Então vamos procurar o elevador Eu nunca lembro onde é esse elevador Porque esse hospital é muito grande Aqui Vamos pra Segundo andar Cave Cave É Vamos antes de ir pro segundo andar Vamos pro cave Vamos aqui Acho que aqui não vai ter sujeira Vamos ver se aqui tem Na sala Mamãe Oi filha Aqui Ai Ah tá Vamos ver se aqui tem sujeira Não Não tem Enchi a pia Vou deixar em assim É Pode deixar Não tem problema Tá bom Que é enche Ai meu Deus filha Não vai Ah Não 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 Sai 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 É muito perigoso Vem Sai daí Sai daí Ai Tá bom Todo esse andar tá limpo Sarinha Então tá Então vamos Então vamos para o segundo andar então Vamos Olha como eu sou rápida Vamos lá Para o segundo andar Aqui sujeira 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 Calma aí Antes deixa eu colocar esse negócio aqui Para ninguém passar por aqui Mas você colocou aqui Pronto Agora a gente pode tirar isso daqui Pronto Vamos lá Aqui tem mais sujeira aqui Olha Ah é verdade Eu tenho que deixar tudo bem limpo Sarinha Ai Tá vendo Eu vou procurar para você É isso Vamos procurar Ali Ali Meu Deus Mais sujeira Meu Deus Vamos limpar Você limpou errado Não Limpei certo Agora vamos para o terceiro andar Vamos Vem cá Vem cá Aqui tem elevador Ah Tem aí Ah que bom Então vamos Vamos para o elevador E vamos limpar lá o terceiro andar Vamos Teve muita sujeira no segundo andar É no terceiro andar Não teve sujeira nenhuma Verdade Ai pronto Terminei Minha tarefa A gente está no primeiro andar mesmo? Estamos Sim estamos Vamos voltar para a casa agora né mamãe Ou ir para o parquinho Ah eu queria ir para o parquinho Então vamos Ir para o parquinho Aqui o parquinho Ae parquinho Eita aquele garoto chato Ah garoto Oi Você brincou com minha filha Foi? É É Foi Estava brincando Ah então tá bom Faz as pazes com ele Tá bom Vamos ficar de bem Vamos 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 nos balançar Vamos brincar Tá bom Vamos brincar Vamos Mas então foi isso pessoal Espero de gostar do vídeo Tchau Tchau pessoal E não se esqueça de se inscrever no canal Tchau pessoal Até amanhã Tchau Uuuu Sarinha Blocks Games